O que é pra você mesmo? Toma. Toma. Falsa, né? É. Não, eu vou pensar aqui de dentro. Eu tô muito novinho. Ai, tu foi bem de baixo. Muito novinho. Ai, tu veio, mano. Que porra. Lembra, essa camisa foi lançada, foi o primeiro modelo do Pride da Rai, era bem o início mesmo, e aí eles estavam, tipo, desenvolvendo isso, só que o primeiro modelo, ela vem com uma camisetinha por baixo, bota no jogo, na final, o Edmilson, o Edmilson, o Edmilson, o Edmilson, tentando, era complicado mesmo, por isso que, acho que fazem, não tem, É que essa palavra do Pride tá bonita, tá bonita, tá bonita, pra caralho, vamos pegar uma dessa E aí